Os estudantes da Escola Estadual Jornalista Romulo Maiorana, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, vivem uma triste realidade. A cena é impressionante. Os cupins e o mato tomam conta da escola. Paredes sujas e sem lajotas, quadros sujos, o teto cheio de infiltrações. Esse é o cenário do banheiro dos alunos. Nesta sala, a situação é bem pior. Parte do teto desabou. As aulas eram para começar na segunda-feira. Mas as péssimas condições na estrutura física da escola mudou o calendário escolar. No turno da noite, que é uma clientela que já está há um bom tempo sem frequentar a escola, e chega e encontra essas condições, na mesma hora ela volta, pede ressalva. A gente fica insistindo para que eles permaneçam com a gente, mas eles perdem o ânimo muito rápido. A gente tem esperado rotineiramente a coisa acontecer e não tem acontecido. Então, a desmotivação acaba sendo para todos. A última reforma no prédio aconteceu há cinco anos. A instituição atende 2.200 alunos. Há três anos, Dona Maria trabalha na escola como merendeira. Ela fala dos transtornos causados pelos cupins e dos buracos na área de recriação. Está quase para desabar, está quebrado os caibros todinho, porque o cupim deu e está tudo oco, esse ripão grosso aí. Mas os problemas não param por aí. De acordo com os funcionários, engenheiros estiveram no local e interditaram os blocos de recriação e o pavilhão, onde tem seis salas. Ele analisou, interditar apenas o último bloco de sala de aula e o bloco da merenda escolar. As péssimas condições na estrutura física da escola não é o único problema enfrentado pelos funcionários e professores daqui. O outro é a evasão dos alunos, que desistem de voltar para cá nessas condições. Como o aluno observa que as salas não estão preparadas para recebê-los, eles vão querer procurar outra escola. Isso é muito triste. A gente precisa dessa parceria direta com a Seduc, para que os nossos alunos possam ser bem atendidos. A gente precisa dessa parceria direta com a Seduc, para que os nossos alunos possam ser bem atendidos.